Olá, amores! Hoje eu vim gravar um book haul mais minhas leituras em fevereiro. Teve a maratona de carnaval, então consegui adiantar bastante livros. Então vamos nessa! O primeiro livro lido em fevereiro foi Aila e o Final Feliz. Esse título me enganou porque eu achei que era uma coisa ligada a islã. Enfim, eu adorei esse livro e eu não tinha lido nenhum livro dessa Taffy Perkis. E eu gostei muito da escrita dela, eu pretendo ler todos os outros livros dela. Conta a história da Aila, que é a personagem, que ela morava em Nova York, só que estuda no internato em Paris. E em Paris ela conhece um garoto que ela começa a se apaixonar, toda aquela historinha, nananá. E aí num verão em Nova York os dois se encontram e acaba rolando um clima entre os dois. E no fim os dois começam a se conhecer, é isso. Depois eu li, fazendo o meu filme, um HQ. Basicamente ele conta a história da Fanny preparando a festa de aniversário do Lão. Então os personagens pareciam muito com o que eu já achava enquanto eu li o livro. Eu fiquei muito triste porque é muito pequena essa história, muito rápida e você... É tão caro pra pouca coisa. Aí depois disso, a minha terceira já foi na maratona de carnaval, que vocês já assistiram aqui no canal. Eu li Annie. Annie conta a história de uma garota que mora no orfanato e acaba sendo adotada por um cara muito rico. Eu gostei muito do livro, ele mexe com a gente, assim, nós. Depois eu li na maratona O Amor Mora Ao Lado. Conta a história de uma mulher que vive trabalhando. Tem uma gata e a gata acaba ficando grávida do gato do vizinho. E aí o vizinho começa a entrar na vida dela e os dois começam a se conhecer. E no final vocês já podem concluir o que acontece. É bem legal, mas é clichê. Eu gostei, mesmo assim. Depois da maratona eu comecei a ler O Segredo do Meu Marido, que eu estava empurrando literalmente com a barriga. Porque é uma história meio... Mas é bem legal, só que é uma leitura que você tem que estar meio assim, querendo ler mesmo o livro. Porque senão fica muito empurrado. O livro conta a história de uma mulher que encontra uma carta que está escrita na carta. Não leia se eu estiver vivo. Tipo isso. É o segredo do marido dela. Enfim, só tem uma coisa a dizer. Na primeira 100 páginas você já sabe o que é o segredo do marido dela. Enfim. Depois eu li o Depois de Você. Já tem vídeo dele aqui no canal. O Depois de Você é a continuação do livro Como Era Antes de Você. Eu não vou contar sobre a história dele porque já tem um vídeo aqui no canal dedicado a ele. Então assista lá. Depois eu li A Sereia, da Kiera House. Acho que é assim. Esse livro, eu também já falei. Eu fui no intuito e falei assim, ah, deve ser história de pequena sereia, não sei o que lá. Tem umas partes, assim, que você fala que, ah, lembra a pequena sereia, mas depois, assim, você começa a falar, puta merda, será que assim... Ó, te digo uma coisa. Eu comecei a ler esse livro e eu falei, nunca mais piso na água. Nunca mais. Meu sonho de ir pra cruzeiro acabou depois desse livro. Não quero passar nem perto de cruzeiro. Vocês vão entender quando ler isso. O livro conta a história de uma sereia, que ela vira sereia, mas prefiro que vocês leiam essa parte porque é impactante. E ela acaba achando por um homem, né? Essa história toda é pequena sereia, mas não é pequena sereia porque você fica, assim, com medo de tudo. Mas é bem legal. Meu último livro lido em fevereiro foi a lista de Brett. Esse livro eu estava, assim, querendo muito ele. No entanto que ele é a aquisição e leitura do mês. Conta a história de Brett. Ela perde a sua mãe logo no começo da história. E pra Brett receber a elegância, ela vai ter que completar a lista de sonhos que ela escreveu quando ela tinha 14 anos. É bem legal porque você vê que a pessoa não deseja, não tem mais os mesmos sonhos. Agora eu vou mostrar bem rapidinho os livros que eu comprei. Eu comprei a HQ fazendo meu filme 1, que eu já li. Comprei o Depois de Você, da Jojo Moist, que eu também já li. Comprei a lista de Brett, que eu também já li. Completei a minha coleção fazendo meu filme. O livro 2, o livro 3 e o livro 4. Olha o tamanho desse bicho. Tô até com medo de chegar nele já. Depois eu também completei da Paula Pimenta, o último que faltava do Minha Vida Fora de Série, que eu nem comecei a ler ainda. Comprei o segundo livro da série Meu Primeiro Blog, da Bruna Vieira, De Volta aos Sonhos. Que é o segundo Depois de Volta aos 15, que já apareceu aqui no canal. Comprei o livro da Irmã da Sophie Kinsella, Um Milhão de Motivos para Casar. Porque eu sou apaixonada por essa capa e eu vi ele na livraria e só tinha um exemplar que vinha com a Tramontina junto. Enfim, comprei. Depois eu comprei meu primeiro livro em inglês, que é o The Ship of Brights, da Jojo Moyes. Nossa, que americana essa garotinha. Não comecei a ler e não sei quando eu vou começar a ler. Enfim, tava em promo na Livragem Curitiba, então promo é sempre bom e sempre bem-vinda. E essa foram as minhas leituras, barra Book Hall. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aí no comentário se você leu algum desses livros, ou adquiriu, ou leu um desses livros que eu comprei. E o que você achou. Se inscreva no canal, comente aqui embaixo, curta o vídeo. Beijos e até a próxima.